E aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Dessa vez trazendo diferente, né? Tô trazendo a minha pessoa aqui pra vocês ao vivo na Arkham. E vamos lá de Pro Evolution Soccer, né? Nosso modo rumo ao estrelato com o Thiago Cavuca, que tá brilhando cada vez mais. Acabou de voltar de lesão, temos um jogo contra o Stardewhanks. E Thiago disse assim, mal posso esperar pra jogar. E tá aí, começa o primeiro tempo pra vocês. Olha Thiago, dominou no meio. Já tocou na frente. Será que já perde de novo? Jogou, belo, passa. Olha lá, deixou cara a cara, defesaça do goleiro. Sensacional o toque do Thiago, deixando cara a cara com o goleiro. O Crivelli, mas não teve sorte, não foi dessa vez. A bola foi pra escanteio e vamos lá conferir. Olha lá, cobrança de falta pro Stardewhanks, defesaça do goleiro. Olha, Thiago na pressão, vai tentar a roubada de bola. Conseguiu roubar, agora é só fazer, olha o chute, passa com perigo, mas não entra. Sensacional, olha na repetição. Que isso. Fazendo muita pressão no começo do jogo. Olha lá, conseguiu roubar a bola. Na hora do chute não pegou o três dedo como ele queria, né? Lamenta Thiago Cavuca. Olha lá, o goleirão vai cobrar o tiro de meta. O Garel. Olha lá, perdeu a bola. Olha o chute do Roland, olha lá. Gol. Roland. É do Bordeaux. Espetacular. Olha lá que lambança desse goleiro, meu Deus. Aí ficou fácil, né, galera? Tranquilidade pra Roland fazer o gol. 1x0 para o Bordeaux. Vamos lá. Olha a nossa saída de bola. Opa, fizeram falta ali, o juizão não deu, hein? Toque pra trás. Olha a roubada do Crivelli. Tocou pra Thiago. Pode ser agora. Será que ele faz? Olha o chute. Defesaça do goleiro do Stade Reino. Olha, toca pra Thiago. Olha o chute de primeira. Tá lá. Golaço do Thiago Cavuca. Chama os companheiros pra comemorar. Tá lá mais um golaço do Thiago Cavuca na carreira. Espetacular. Olha, mais uma roubada de bola do time do Bordeaux. Agressivo o time do Bordeaux. Thiago já passou e mandou de esquerda, hein? Sem perder tempo. Golaço pra vocês. Mais um da carreira desse menino prodígio. É seleção brasileira. É o time do Bordeaux. Ele tá comandando, jogando demais, galera. Será que a gente consegue ser o melhor do mundo? Vamos lá. Olha, Thiago. Já jogou na frente. Se livrou bem na marcação. Deu o passe pra Crivelli. Pode sair o gol agora. Olha o chute. Tá lá. Gol do Crivelli. E a assistência de quem? Quem segura o TH7? Ninguém segura o TH7, menino. Olha lá. Mais um passe. Thiago. Maravilhosa. A assistência do Thiago Crivelli. Só ajeitou pra esquerda. E bateu sem dó do goleiro. 3x0. Olha lá. Já outra roubada. Tocou pra Thiago. Olha lá. Dominou. Bateu. Que golaço. 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 Comemora com a torcida. Calando a torcida adversária, Thiago. 4x0 o time do Bordeaux. Tá um passeio geral do Bordeaux. Ninguém segura o TH7, menino. Olha lá. Ele perdeu a bola, mas tocou. Foi um bate e rebate ali. Até o lançamento de volta pra ele. Ele só ajeitou e bateu. Golaço. Golaço. Olha lá. Belo lançamento. Só ajeitou e mandou cruzada. 4x0 no primeiro tempo. Vocês não estão enganados, não. Conta aí pra não perder as contas, hein. Olha. Vem o estado. Tadentes, defesaça do goleiro do Bordeaux. Olha o rebote. Tira essa bola daí. A chutão pra frente. Vai terminar o primeiro tempo, hein. Thiago se livrou bem da marcação. Ele chute. Tranquilo. Pras mãos do goleiro. Garelo. E termina o primeiro tempo. De Bordeaux. 4x0. Está de rem zero. E começa o segundo tempo. E já Thiago dando um drible de letra. Humilhante no adversário. Olha lá. Consegue a jogada individual. É parado. Olha, Thiago. Mais um lançamento espetacular. Olha o chute do Crivelli. Não, preferiu tocar pra trás. Olha. Mais uma roubada de bola. É agora. Eu quero ver esse, Paula. Tocou na frente. Deu outro passo. Saiu. Mais um. Gol. Laço do Bordeaux. Tchurê. Acabou de entrar, galera. É muita sorte. Olha lá. Toque pro Thiago. Já lançou na frente. Rolando. Tocou pra Tchurê. 5x0, galera. A gente nunca tinha vencido com tanta elasticidade. Olha, Thiago. Já dominou. 72 segundos no tempo. Quem que segura o menino? Ninguém segura. Belo passa pro Crivelli. Olha o chute. Era a chance de fazer o sexto. Passa com perigo. Passa perto. E a bola não entra. Thiago tá jogando demais, hein, galera? Deixa nos comentários aí. Se é que a gente vai ser bola de ouro esse ano. Olha lá. Pedido de bola curta no escanteio. Jogou na frente. Se livrou. Ninguém marca ele. Olha o chute colocado pra fora. Que lance perigoso. Olha lá. Dominou já limpando o zagueiro. Ninguém vem na marcação dele. E ele botou perto demais essa bola. Lamenta, Thiago Cavuca. Número 7. Olha a roubada de bola do menino. Opa! O elástico. Se livrou da marcação. Segura que eu quero ver. Opa! Só com falta. Olha, vai terminar a partida. 5x0 pro Bordeaux, hein. Vocês não estão vendo errado, não. Vale chutar pra frente. Termina a partida. Está de renda zero. Bordeaux 5. Tá lá, Thiago, muito ovacionado. Com certeza o melhor jogador em campo, hein. Não tenha dúvidas. E tá lá. Só que 6,5, galera. Só faltou fazer chover e deram só 6,5 pra ele. Aí o Bordeaux subindo na tabela. Já é o nono. Olha lá. 81 em nosso overall. Um jogo, dois gols e uma assistência. E só 6,5. Olha o sorteio dos grupos da UEFA Champions League. Olha lá. Caiu no grupo do Manchester City, Roma e Besiktas. E Klasen, quem diria, eleito o melhor jogador da Europa. Olha a surpresa, galera. Muita surpresa. O jogador classe deve ter sido merecido, viu. Porque pra conseguir ser melhor da Europa, sentar nos grandes. Tá aí. Bordeaux, Nancy Lohen. Pra vocês mais uma rodada do Ligue 1. Campeonato francês. Olha o Thiago já dando um drible espetacular. A sequência perde a bola. Olha lá. Opa. Segura, menino. Belo lançamento pra Crivelli. Pode sair o gol daí. Tocou no meio. Tá lá. Golaço do Malcom. Olha o detalhe do lançamento do menino, galera. Sensacional. O Thiago Cavuca dando um lançamento esplendoroso pro Crivelli. Só ajeitou pra Malcom fazer o gol dele. Olha na repetição a visão de jogo que ele teve. Espetacular o passo. Mais um gol do time do Bordeaux e mais uma participação ativa de Thiago no jogo. 1 a 0, 5 minutos de partida, hein? Olha o Thiago. Dominou. Olha o chute do rebote e passa com o Pirismo. Olha lá. Tocou pra Thiago. Aí ele resolve, né? Jogou na frente. Pode sair o chute. Defesa do goleiro. Samba. Olha a rompada de bola. Já toca pra Thiago. Será que saiu o gol agora dele? Olha o chute. Defesa com os pés do goleiro Samba. Olha o Thiago jogando na frente. Beleza de bola. Sobrou pra ele. Olha a pancada. Tranquilo nas mãos do goleiro Samba. E vai terminar o primeiro tempo, hein? Termina o primeiro tempo. Já começa também. Segundo tempo de Nancy e Bordeaux. E Thiago já rouba a bola. Partiu pra frente. Segura o TH7 que eu quero ver. Segura. É só que falta. Só para assim. Tem jeito. Olha o chute colocado. Defesaça do goleiro, hein? Olha o Thiago. Mais um lance. Se ele for bem da marcação. Olha o chute cruzado. Defesaça do Samba. Olha lá. Tocou pra Thiago. É agora o gol. Se precipitou. Jogou em cima do goleiro. Boa. Foi falta não, Juzão? Olha o Thiago. Conseguiu a rompada de bola. É agora a defesaça. Mais uma do Samba. Olha o Thiago pedindo a bola. Se livrou bem da marcação. Olha o chute. Mais uma defesa com os pés do goleiro. Está catando demais esse goleiro do Nancy. Sensacional. Olha o Thiago na corrida. Recupera a bola. Belo lance. Olha a dileta. Se livrou de mais um. Eu quero ver agora. Que passei pro crime. Ele chutou pra fora. Depois de uma jogada espetacular. Olha a repetição, galera. Que lance. Ele deu o toque de letra ali. Se livrou de mais um. E que lançamento. O menino está com uma visão de jogo espetacular, hein? Olha o Thiago. É só com falta. E o juizão não deu. Olha a roubada de bola. É agora. A Crivelli. Tocou pra ele de novo. Jogou no cantinho. Aí não tem jeito. Gol. É do Gordô. Adivinha de quem? TH7. Thiago Cavuca na área. Mais um gol do menino. Dois jogos dele disputados até aqui. Três gols. Sensacional. Olha lá. Golaço sem chance pro goleiro Samba. Que tá catando muito, hein? O dia tá muito mais esse placar. Mas esse goleiro tá salvando geral. Olha lá. Mais um gol. Dois a zero. E vai terminar a partida, hein? Thiago. Jogou na frente. Segura o que eu quero ver. Segura. É só assim, ó. Só com o carrinho. Com falta. O juizão não dá. Toca pra ele de novo. Se livrou da marcação. Tentou passar do meio de dois. A zaga corta. Termina a partida. O Vordô vence por dois a zero. Nancy Lohen. Sensacional a vitória, hein? Thiago só tirou seis. Ah, é muita palhaçada, galera. Olha lá. O Vordô subindo. Já estamos em sexto colocado, hein? Tá lá. Último dia de transferências. E Thiago sofreu uma lesão. Não vai ser possível jogar por um tempo. Você deve voltar aos campos em algum ponto durante o mês de outubro, galera. Mais de um mês fora do gramado. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? No próximo a gente tá machucado. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra gente voltar. E não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like. Comentar. Compartilha com os amigos. É nóis. Eu espero vocês no próximo episódio. Não percam as séries de FIFA, de PES. É isso aí. Um abraço pra todos vocês. Valeu. Fui.